Dia dos Pais tá chegando aí, né? Dia dos Pais já tá logo, logo, logo. Já vai com o Dia dos Pais, já pensou já no presente pro seu papai, hã? Olha, a loja Homem Chique vai ter uma super promoção para o Dia dos Pais. Semana que vem vou ter o prazer de anunciar aqui e você vai poder comprar o presente, né? Do paizão, do seu marido, do seu esposo, que é pai também. Você vai poder presenteá-lo lá na Homem Chique. Gente, a Homem Chique tem toda a moda masculina, olha cada produto lindo, gente. Camisas, calças, camisetas, bermudas, sapatos, carteiras. Olha que lindo que tá, gente. Tá muito bonito, né? Homem Chique em Piracicaba, São Pedro, pra você garantir aí o presente maravilhoso de Dia dos Pais. Portanto, vá até a Homem Chique e garanta o presente do Dia dos Pais. Olha só, a Homem Chique fica na Rua Benjamin Constant, 923, no centro de Piracicaba. Tem também lá em Santa Terezinha, na Galeria Pagmeiros. E em Veríssimo Prado, na cidade de São Pedro, uma loja linda na Veríssimo Prado, 385, na cidade de São Pedro. Homem Chique veste o apresentador neto. Esta gravata, este terno, esta camisa é Homem Chique. É bonito, não é? É muito chique. Homem Chique. Um abraço, Samuel. Semana que vem começa a Super Promoção, Dia dos Pais. Eu vou ter o prazer de convidar o senhor e a senhora pra ir até a loja Homem Chique. Tchau, tchau.